Oi gente, no vídeo anterior eu testei essa neve artificial com vocês E simplesmente é um pozinho que você joga água e vira neve Socorro Mas pera aí que agora vai ficar interessante No vídeo anterior eu botei só um pouquinho de pó E olha o tanto de neve que virou E agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse pote inteiro no balde que vai virar mais ou menos uns 3kg de neve artificial Let it go! Nossa Vitor, mas o que você vai fazer com tudo isso? Eu não faço ideia, mas vamos lá Já peguei o meu balde, a água, o pote e a neve Ai, tô nervoso A primeira coisa que eu fiz foi jogar toda a água do galão dentro do balde E soca a água Chegou o momento Quando eu comecei a jogar neve o vento tava tão forte que caiu tudo pra fora Mas depois deu tudo certo Ai, pera aí Não deu não Faz tanto tempo que eu comprei esse negócio que ele até empedrou Mas depois de muita luta E soco Ele saiu E olha esse resultado É muita neve Vocês não tem ideia de como isso é satisfatório Você dá vontade de pular de cabeça nesse balde Ou de comer Pera aí, é brincadeira Dá pra fazer bola de neve? Boneco de neve Meu Deus, que coisa feia Fingi que eu tô em Frozen Let it go! E o mais legal Guerra Ah, ah Pera aí Pera aí